Música Bem vindos ao Mais Chapé do Preço e esse é um episódio extra Eu estou publicando até na quarta-feira E é pra falar, fazer uma resenha, fazer alguns comentários Não sobre quadrinhos, não sobre filmes ou seriados Mas sobre o festival do guia dos quadrinhos Eu tive no fim de semana Nesse último fim de semana em São Paulo Que teve o festival do guia dos quadrinhos, a décima edição E foi bem legal Eu estava lá, eu tentei ir como imprensa até conseguir a credencial E queria agradecer o pessoal da organização Mas no fim eu acabei indo pra trabalhar no estande da Mitos A Joana tinha aberto pelo Facebook Perguntado quem podia, quem não podia trabalhar E eu me candidatei E deu tudo certo Eu trabalhei com o Igor e o Yuri Eles foram, a gente fez uma amizade Foi super legal, eu queria agradecer os dois E a Joana também, além da organização do festival do guia dos quadrinhos E foi uma experiência super bacana Mas nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre o que foi o festival Como eu disse, ele tem 10 anos Foi criado em 2009 Inicialmente era praticamente uma união de vários fãs de quadrinhos Que queriam aumentar sua coleção Fazer trocas, comprar buracos de coleção Fazer aqueles buracos que a gente acaba perdendo na banca Ou experimentar coisas novas e tal E esse evento foi crescendo, mudando de lugar Conquistando cada vez mais público Até chegar nessa décima edição Que foi no Salão do Raca Plaza Um edifício, alguns metros da Estação São Joaquim Em São Paulo Bem na Liberdade Então era um local Um local muito bom Assim, ele tinha bastante espaço E já falando sobre a organização do evento Conseguiu distribuir as mesas De uma forma Muito boa No sentido, tinha muita gente trabalhando lá E tinha muito espaço Para a circulação das pessoas Tipo, isso se destaca completamente De um outro paralelo que eu faço sempre Que é a CCXP Que tem cada vez mais gente Num espaço que não tem mais espaço Para ter gente Eles só vão vendendo mais e mais ingressos E não tem mais como enfiar mais Não tem vazão Os corredores No evento do Festival do Guia dos Quadrinhos Teve E foi muito Era muito confortável andar pelos corredores E ver todos os Todos os estandes Todas as mesas que estavam lá Tanto para quem estava Como estava visitando Quanto para quem estava dentro dos estandes Nos corredores Entre uma mesa e outra A gente tinha espaço Para colocar todo o estoque Então Foi um lugar bastante espaçoso Esse Raca Plaza Ele fica nos três quarteirões Da estação São Joaquim Que é na Liberdade Uma estação de metrô Bem central Em São Paulo Muito fácil acesso E No local A Liberdade Ela tem Vários restaurantes Baratos Para se almoçar Então Deu para fazer refeições Eu que estava trabalhando Então Chegava às oito Saia às dez da noite Do espaço Tinha Restaurantes próximos E bares Com Preços Bem em conta Muito mais fácil Do que se fosse perto da Paulista Como foi Na Paulista Ano passado Onde os preços São muito mais elevados Mas ainda assim Quem fosse Apenas comer um lanche Lá dentro Do próprio evento Também tinha Uma lanchonete E algumas coisinhas Na parte de cima Que é do mezanino E aí vem uma crítica Para a estrutura Do local A estrutura super perfeita Mas o mezanino O acesso do mezanino Era quase impossível Ele tinha Ele era na parte de fora No salão de entrada No hall de entrada Do edifício Você tinha que entrar Pelo banheiro E depois No local onde tem os banheiros E depois encontrar A escadaria Que ia para a parte Do mezanino Eu mesmo não cheguei Nesse mezanino Porque eu não encontrei E depois eu fiquei Super Atarefado Com a parte Da mitos mesmo Eu acho que isso aí Poderia se resolver Com algumas Plaquinhas De indicação Uma sinalização Um pouco melhor Para indicar Onde ficava Ainda assim Para chegar Para chegar Nesse mezanino Tinha um mapinha Todo mundo recebia Um mapinha Na entrada O que já facilitava Bastante Eu acho legal também Que eles organizaram Não separando Tipo Aqui são as mesas Das editoras Aqui são as mesas Dos artistas Aqui dos lojistas Aqui dos colecionadores Eles deixaram Bem pulverizado E dessa forma Quem queria ir Só para ver Um artista Ou quem queria ir Ver só apenas Uma editora Ou as editoras Eles tinham Eles eram Os visitantes Eram obrigados A passar por todos Os corredores E isso possibilitava E incentivava Eles A conhecer Novos Novas revistas Novos títulos Novos desenhistas Novos roteiristas Eu acho que Essa forma Pulverizada É uma forma Muito mais Democrática E que possibilita Uma experiência Muito melhor Tanto para quem está Na parte Do background Na parte De trás Das mesas Quanto para os Leitores Que tem essa possibilidade De conhecer Coisas novas Então Entre Os vários A gente teve vários Artistas Mas entre as editoras Além da Mitos A gente tinha A Zarabatana Balão Editorial O pessoal do Poc Nanquim Estava lá Conversei com vários Deles Eu tive uma conversa Eu conversei várias vezes Com o Bruno Principalmente Mas o Alexandre E o Daniel Também estavam lá O editor da Zarabatana O editor da Balão Editorial O editor da 85 O Leonardo Que eu já conheço Conheço ele faz tempo E a gente Lá no estande da Mitos Também foi Foi bem interessante O ponto alto Do evento Do Festival do Guia dos Quadrinhos Acho que foi A presença Do italiano Francesco Guerrini Ele é um desenhista Da Disney Ele estava lá Para o estande Da Kulturama Lançando o Grande Almanac Disney E é o encerramento Dessa jornada De lançamentos Da Kulturama Dessa nova linha Da Disney Dessa retomada Da Disney Que a Kulturama Teve Foi Insano A presença Desse desenhista Que ficou Os dois dias Fazendo desenhos Absurdamente Bonitos Na contracapa Da revista De quem Comprasse E pegasse a fila E ele estava lá Praticamente De sol a sol Abria às dez E ele estava Lá Desde as dez Até às oito Da noite Ou às seis Da noite Quando encerrava O evento Inclusive no domingo O evento Encerrava às seis horas Ele estava até às sete horas Fazendo Dando autógrafo Foi completamente Insano E Sinceramente Eu não aguentaria E ele já tem Muito mais idade Do que eu E estava lá Firme e forte Contente Por estar no Brasil Participando desse evento Isso foi sensacional Os momentos que ele não estava lá Ele estava Num outro ponto alto Do Festival Guia dos Quadrinhos Que foram as apresentações Dentro do salão Ele tinha Toda a distribuição das mesas E atrás Dos estandes maiores Eles eram fechados Por Por uma parede Os estandes A gente tinha as mesas E os estandes Esses estandes Eles tinham estruturas Com paredes Com paredes e tal E atrás dessa parede Atrás desses estandes Tinha um palco Com uma programação Bastante variada De painéis Ou Teve leilão Teve concurso de cosplay Várias coisas diferentes E essa Numa dessas Dessas apresentações A gente teve justamente O Francesco Guerrini Fazendo Mostrando um pouco Da sua arte Dos seus processos criativos E foi Dentre várias coisas Que a programação Foi muito feliz Em escolher Em decidir A gente teve essa Presença do Francesco Além dos Dos autógrafos Nessa apresentação Para todo mundo Então foram Foi um festival Bastante interessante Com muita gente No primeiro dia No sábado O segundo dia Teve Foi bastante esvaziado Acho que caiu 75% Foi uma coisa Bem gritante O número de pessoas Que estavam Passando Pela Prestigiando o evento Principalmente Por causa da chuva Mas aí vai Uma crítica Que eu tenho A organização Também Porque os preços Os valores De entrada Eles eram Muito caros Eles estavam Na faixa De 20 20 29 30 reais No domingo E 35 No sábado Como valor De meia Ou meia social A meia social Era só Dar dois Dois quadrinhos Esses quadrinhos Vão ser Doados Para uma instituição Mas Esse Esse valor De 35 Para não pensar Nos 70 Mas só esse valor De 35 E de 30 reais Ele acaba sendo Muito alto Para quem está Só passando Isso acho que Inibe Um Um transeunte Aleatório Que está passando Pela rua E Se interesse Por quadrinhos Ou queira conhecer Vai Restringir Apenas Aquelas pessoas Que já estão Preparadas Já estão Esperando o ano inteiro Para ir no festival Guia dos quadrinhos Ou para os leitores E tal Eu sei que Esse dinheiro Ele é revertido Para 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 o aluguel Do espaço Para o aluguel Das mesas Para Para a organização E para Toda A construção Da infraestrutura Do espaço Mas ainda assim Eu acho complicado Porque acaba inibindo Algum Leitor Eventual Alguma pessoa Que está passando Que possa se tornar A ser um leitor A se maravilhar Com os quadrinhos Que estão sendo apresentados Nesse espaço Então eu acho complicado Eu acho que poderia Ser mais barato No máximo 20 reais No sábado Ou então Fazer parcerias Com as editoras Ou pelo menos Com os estandes maiores De forma a ser A entrada A ser revertida Em produtos Como se fosse Uma consumação mínima Talvez Talvez Isso Atraísse Mais gente E foi O caso Que no domingo A chuva Prejudicou ainda mais Mas mesmo que Depois que a chuva Acaba Ela Eu acho que o preço Alto do valor Do ingresso Acaba inibindo Qualquer pessoa Que Sinta curiosidade De entrar Mas enfim Eu sei Dos problemas Eu sei Da complicação Que é Todo esse Esse lance De aluguel É uma crítica Que eu acho Que precisa ser feita Pode ser avaliada E Talvez Num próximo Abaixo O preço Ou então Realmente Tenha Um esclarecimento De por que Ser tão caro Eu estou Querendo deixar Isso bem claro Que eu sei Dessas dificuldades Mas é bom Traçar Esses comentários Mas enfim Apesar de Prós e contras Como eu Eu quis Ressaltar Eu acho que o evento Foi bem legal Ele divertiu Ele tem Bastante espaço Ainda para crescer E E se aprimorar Refletir sobre Esses prós Sobre esses contras E crescer Eu acho que O guia dos quadrinhos O festival Ele aumentou De 2009 Para cá E a tendência É que ele aumente Ainda mais Outro problema Que a gente teve E não é culpa Do festival Porque ele está sempre Ele tem essa data Fixa Mas Mas que por Por um acaso Vários outros eventos Voltados para esse Nicho Nerd Geek Ocorreram em São Paulo A gente teve A feira da Unesp Que não é especificamente Geek Longe disso Mas é uma feira Que estava na Barra Funda Do lado do metrô Barra Funda Lá na Unesp Que era a entrada Gratuita E todos Todos que estavam Naquela feira Do livro Eles tinham que ter No mínimo 50% de desconto E dentro da feira A gente encontrava Inclusive a Mythos A gente tinha A coisa da Panini Embora a Panini Estava ridículo Não dá nem para comentar Mas a gente tinha A JBC Tinha a Editora Aleph E muitas outras editoras Que trabalham Com quadrinhos Ou trabalham Com essa Temática Nerd Geek Que a gente Que a gente acompanha Teve um evento De lançamento De uma linha de Funko Que poderia ser No evento Do Festival Guia dos Quadrinhos O público É mais ou menos O mesmo O público Acaba se confundindo Teve a Mino Day Teve Coisas também Na Não sei se foi Na Loja Monstra Mas Teve vários eventos Que acabaram Sendo Se aglutinando Acontecendo ao mesmo momento Nesse mesmo Fim de semana E que eu acho Que pode ter Acarretado Numa pulverização De Público Mas Enfim Eu não sei Como resolver Necessariamente isso Teria que ser Um encontro De Todas essas Organizações Para tentar Distribuir melhor Nos fins de semana Mas Apenas Para fazer mais um comentário E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto No Facebook Compartilhem o vídeo Para ajudar o canal A crescer Eu queria agradecer Eu queria agradecer também As várias pessoas Que passaram por lá E assistem Os vídeos Do canal Do canal Do Chapéu do Presto É bem legal Encontrar essas pessoas E falar Conhecer Quem está Simplesmente Comentando Ou não comenta E assiste Os vídeos Essa relação No Youtube Acaba sendo Muito Separada A gente não tem Essa relação Tão próxima E é legal Quando Num evento A gente pode encontrar Essas pessoas E outras Que eu espero Que se transformaram Em assinantes E estão curtindo O canal Que eu fiz bastante Propaganda Do Chapéu do Presto Inclusive Falando de títulos Que eu gosto Para caramba Como vocês sabem Títulos da Bonelli Que eu já fiz vídeo aqui Eu vendi títulos Da Bonelli Acho que eu fiz uma Dentro da mesa Da Mythos Praticamente O que eu mais fiz Propaganda Foi Coisas do Martin Mysterio Do Nathan Never Do Nick Ryder Da Julia Do Dragoneiro Do Dylan Dog E Bem Quando vocês Assistirem Esse vídeo Como eu disse Podem me xingar Se não gostarem Daqueles Daqueles títulos Que eu Que eu falei Para vocês Levarem Para vocês lerem E é isso Curta o vídeo Assine o canal Comentem Se vocês foram Não foram No Festival do Guia dos Quadrinhos Gostaram Não gostaram A gente conversa Nos comentários Como sempre Assine também Lá no Instagram O Arroba Presto Gáudio O Facebook E é isso Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos